Olá, muito boa noite. De hoje até sexta-feira, o programa Cidadania vai apresentar uma série especial sobre o carnaval e o assunto de hoje é a exploração sexual. Nessa época do ano, é um período de festas e diversão, mas aumentam os casos de violência e abuso sexual contra crianças, adolescentes e contra as mulheres. Foi lançada essa semana a quinta edição da campanha nacional de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para falar sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente Vítima, Andréia Magno. E a nossa convidada também, a representante da ONG Temes, a Maria Guanesi. No início do programa, eu quero lembrar você aí de casa, pode participar ou enviar a sua pergunta para as nossas convidadas. É através do facebook.com barra cidadania TV. Lá você curte a nossa página, envia a sua pergunta e a sua sugestão. E também através do nosso telefone 3230 1530. Aguardamos então a sua participação. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindas então ao programa. Obrigada por aceitarem o convite. Delegada, nesse período do ano, do carnaval, como vocês observam as taxas, as ocorrências de exploração sexual contra a criança, o adolescente, a mulher, que são esses públicos mais vulneráveis? Sim, considerando que inclusive muitos turistas, né, aportam na cidade, com certeza o número de ocorrências envolvendo esse tipo de delito aumenta na cidade, né, assim como em todo o país. E aumenta significativamente? Como é que é isso? É, a gente observa um aumento nos números. Não existe uma taxa comparativamente, assim, ao longo dos anos, vocês têm alguma estatística ou ainda não? Existe sim uma estatística, né, existe um setor da polícia civil, inclusive, que é responsável pelas estatísticas e eles têm, sim, esse controle e eles verificam que existe, sim, um aumento da criminalidade nesse período, envolvendo esse tipo de ocorrência. Maria, como é que vocês, lá na ONG, na TEMES, vocês tratam essa questão da exploração sexual, principalmente agora com a proximidade do carnaval? Então, né, Mariana, o carnaval é uma festa de alegria, de beleza, uma festa onde as pessoas se preparam o ano todo para participar. Mas essa festa não dá o direito das pessoas, né, cometerem nenhuma violência contra a criança e o adolescente, até porque eles estão em desenvolvimento, eles não têm condições de se defenderem. Então, quem é o responsável por esse cuidado, por essa proteção é o adulto. Nós trabalhamos diretamente com as mulheres e com as meninas, que são as grandes vítimas, né, porque elas estão participando desse carnaval com uma roupa, com uma fantasia que chama atenção, mas que nem a gente já vinha discutindo. Também não dá o direito de outras pessoas desrespeitarem essa menina ou essa mulher, porque ela é bonita, porque ela está com uma fantasia sensual que chama atenção. É importante que se diga que esses casos de exploração sexual, principalmente, né, não só em razão, eles ocorrem não só em razão das desigualdades sociais, mas também em razão históricas e culturais, né, principalmente numa sociedade machista, né, que a gente ainda enfrenta isso hoje. Então, assim, esses crimes também são frutos, né, de uma questão histórica e cultural. E quando a gente fala em exploração sexual, a gente não está falando só da prostituição infanto-juvenil, a gente está falando também da pornografia, do turismo sexual, né, do tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. Então, assim, é uma questão bem ampla, né. A delegada trouxe dados, inclusive, do carnaval passado, né, poderia comentar como é que foram? A delegacia da criança vítima, né, é uma delegacia que pertence ao DECA, que é o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. Junto a esse departamento existe a delegacia da criança vítima, da qual eu sou a titular, e mais duas outras delegacias que tratam dos adolescentes infratores, que seriam os crimes cometidos por adolescentes, né. Dentro, então, da delegacia da criança vítima, existe um setor de desaparecidos, né, de crianças e adolescentes. Aí nós fizemos um levantamento aqui para o programa, da sexta-feira do ano passado até a quarta-feira de cinzas, nós tivemos 34 desaparecidos, tá, e a polícia localizou 23. Então, teria ainda 11 pessoas que estariam desaparecidas. Não significa que efetivamente elas estão desaparecidas. O que que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes elas retornam ao lar e a família esquece de fazer o registro de localização. Então, aqui eu queria deixar um alerta. É importante que as famílias, ao registrarem o desaparecimento, quando localizarem, também registrem a localização, senão elas ficam no nosso sistema como desaparecidas e pode dar problemas, assim, né, eventualmente numa abordagem. E é importante que que comuniquem a localização, né, 21 pessoas desaparecidas são do sexo masculino e 13 do sexo feminino. E o que se observou também é que a maioria dos desaparecidos são entre 15 e 16 anos, né, isso os dados do carnaval do ano passado. Adolescentes ainda. Adolescentes. E qual o perfil dessas ocorrências? Elas são, na maior parte, ligadas à questão da exploração sexual ou não necessariamente. Alguns casos ligados à exploração sexual, né, outros vinculados à questão das drogas, conflitos familiares, né, mas o carnaval se torna aí uma época de vulnerabilidade. Sim, sim. É um período. E dentro da ONG, vocês estão, assim, com alguma campanha, chamando atenção para essa questão do carnaval? Na verdade, tem a campanha nacional, né, que... Logo, logo nós vamos mostrar um trechinho. É, essa campanha nacional, onde diz, nesse carnaval, perca vergonha, proteja-se, né, tem duas falas, use camisinha e denuncie no que diz que é 180, né. O que nós solicitamos para as instituições, que a gente já chama atenção da sociedade, é que essas campanhas, elas têm que ser divulgadas. Elas têm que ser divulgadas e a sociedade tem que aderir. Porque tu faz aí um chamamento de proteção da mulher, da criança ou adolescente, por exemplo, nós temos a campanha, né, delegada, que é não desvie o olhar, proteja nossas crianças, que já foi pensado aqueles três, macaquinhos, felizes, para que as pessoas prestem atenção, né. Então, existem campanhas nacionais de chamamento da proteção. Agora, cabe à sociedade aderir. E o que a gente também discute, assim, ó, as mulheres, né, as mulheres, como eu já falei, elas participam do carnaval em várias instâncias, tanto no desfilando, como na direção geral, elas estão vulneráveis porque é um grupo de pessoas muito grande. Como a delegada dizia, também nós temos o problema da cultura machista, né, que se acham no momento donos daquela pessoa. Então, tem uma campanha... Eu gostaria, inclusive, de convidá-las agora a acompanhar um trechinho da campanha nacional, então, de enfrentamento à exploração sexual. No carnaval, proteja nossos meninos e meninas da violência. Não desvie o olhar. Procure o conselho tutelar ou diz que sim. Tá aí, então, um trecho da campanha. Delegada, quando ocorrem esses casos, né, de exploração sexual, como é que eles são encaminhados judicialmente? É, essa campanha, ela justamente vem, assim, alertar a população para que ela também participe, para que ela também denuncie, né. Porque, assim, a sociedade também tem um papel importante nesses casos. Então, ali fala do Disque Sem, né, que é o Disque Direitos Humanos, pode ser uma denúncia anônima, né. A missão ainda é grande das pessoas perceberem esse tipo de coisa? É, normalmente, assim, ó, uma parcela da população não quer se envolver, né. Acha assim, ah, eu não vou, né, dar trabalho. Mas pode ser uma denúncia anônima, né, pode ligar para o Disque Sem, não precisa se identificar. A partir da denúncia anônima, isso vai chegar ao conhecimento do delegado, que vai instaurar inquérito para investigar o caso e vai ser dado andamento. Então, acho assim, ligar não custa nada, né, ali, tá percebendo uma situação, denuncie. Pode ligar também para a Polícia Civil, né, 197, para que denuncie... Existem vários caminhos. Não, e é importante também que as famílias, que as pessoas que tenham conhecimento de uma situação de violência, também busquem os conselhos tutelares, que estão aí regionalmente, né, que às vezes as pessoas, ah, diz que sem a nacional, não. Mas tem os conselhos tutelares que têm a atribuição de proteger nossas crianças e adolescentes. E eu não posso cuidar só do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, eu tenho que ter um... Ali a campanha já diz, tu tem que ter um olhar para todos, perceber que uma criança ou adolescente está em risco, tem que denunciar sim. E a pessoa tem que ter coragem de fazer isso. Hoje, pode não ser meu filho, meu neto, meu sobrinho, mas quem sabe amanhã. Então, a gente tem que estar preparado, sim, para trabalhar a prevenção dessa violência. Porque ela está aí, está do nosso lado. Como é que vocês avaliam o perfil das vítimas? Na verdade, não existe um perfil de vítima, né? O que existe são crianças e adolescentes que, em algum dado momento, estão em algum espaço ou um momento de uma festa, de alguma coisa, e estão vulneráveis naquele momento. Então, a família, os responsáveis, os cuidadores, eles têm que estar atentos. Quem são as pessoas que estão em volta daquela criança ou adolescente? Fazendo isso, já vai estar diminuindo, talvez, 90% o risco. E no caso das mulheres, existe uma faixa etária, uma classe social? Existe alguma coisa que caracterize ou ainda é muito amplo? Não existe classe social, porque a violência está em todas as classes sociais, em todas as regiões, em todos os setores da sociedade. O que deveria existir é o respeito com todas as mulheres. Nenhuma mulher poderá, deverá sofrer algum tipo de violência. Inclusive, agora, já se tem estudos que mulheres idosas também já estão sofrendo, são vítimas de violência doméstica, que antes não se tinha muito esse dado e se acreditava que as mulheres com uma certa idade estariam fora desse grupo de risco. E hoje, analisando as ocorrências, os registros policiais, já se observa que não. Que mulheres idosas já estão entrando também nesse grupo de violência doméstica. Só complementando, né? Mas porque também, hoje, as mulheres com 50, 60, 70 anos, elas têm uma vida ativa. Elas vão numa festa, elas vão numa atividade. Ao estar nesses espaços públicos, indo até esses lugares, essas festas, é que elas estão... Por isso que hoje a mulher com mais idade está correndo risco. Porque hoje ela está indo para a sociedade, ela está indo se divertir. Ela está indo viver uma vida socialmente. Inclusive, vivendo agora a questão do carnaval, participando de festas em todos os momentos. E tem várias mulheres de uma idade aí, 60, 70 anos, que estão ativas no carnaval, desfilando, brincando, né? E justamente nesse momento do ano em que as mulheres usam roupas mais descontraídas ou muitas vezes estão com a pele mais à mostra, se vestindo de forma mais livre. Muitas pessoas ainda usam isso como uma justificativa, como algo para justificar uma violência ou um abuso sexual. Como reverter isso? É aquilo que eu disse, talvez, começar pela reeducação dos nossos filhos. Porque quando você tem numa família, pais, que ensinam seus filhos que devem respeitar aquela menina, aquela adolescente, aquela mulher, eles automaticamente vão crescer sabendo que tem que respeitar. Isso antigamente era difícil você ver. Ah, é o homem, pode tudo, né? Não, hoje não tem essa de pode tudo. O homem, seja ele qual for a idade, ele tem que respeitar a mulher sim. Não importa a roupa que ela esteja vestindo, não importa onde ela esteja. E acho que a reeducação dos nossos homens na sociedade precisa acontecer, para que esse respeito aconteça e para que diminua essa violência contra as mulheres. A roupa, onde ela está, não dá o direito de ninguém cometer nenhuma violência contra ela. Às vezes a gente vê dentro da mesma família, filhos homens, filhos mulheres sendo tratados de forma diferente. É uma questão cultural muito forte. Ainda é uma questão cultural que tem que ser mudada. Porque assim como nós temos homens machistas, nós temos algumas mulheres machistas também. Então, é uma reeducação. Tem que haver uma reeducação. Esse processo de reeducação, vocês percebem na delegacia? A sociedade está aberta a isso ou ainda falta? O DECA, o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, além da função repressiva, que é a função constitucionalmente atribuída à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, o DECA tem uma preocupação na prevenção. Existe uma equipe do DECA toda voltada à prevenção da ocorrência desses delitos. Então, todos os grandes eventos, principalmente naqueles onde a gente percebe que vai existir um número maior de jovens, é deslocada uma equipe do DECA, sempre acompanhada por um delegado de polícia. Isso vai acontecer no Carnaval, não só em Porto Alegre, como no litoral, buscando essa prevenção, essa conscientização. Não só junto ao público jovem, mas também aos comerciantes. Só para citar como exemplo, teve agora no litoral um evento de shows recentemente e uma equipe do DECA, acompanhada por um delegado, esteve no local, indo conversar com os adolescentes, alertando eles e fazendo também esse lado, essa prevenção com os comerciantes, alertando a questão da venda de bebida alcoólica para o menor de 18 anos. Então, assim, além da repressão ao crime, existe também toda uma preocupação da polícia civil, através do departamento, de prevenção ao crime. E agora, o Cidadania vai a um breve intervalo, mas você fica com a gente, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre a exploração sexual durante o Carnaval. Estão aqui comigo no estúdio a delegada titular da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente e Vítima, Andréia Magno. É a nossa convidada também, integrante da ONG Temes, a Maria Guanesi. Você pode participar do Cidadania através do facebook.com.br cidadania.tv Lá curta a nossa página e envia suas perguntas aqui para as nossas convidadas. Delegada, agora há pouco você ainda falava sobre a questão do DECA no interior do Estado. Vocês vão enviar equipes para o litoral durante esse período do Carnaval? É um período em que vocês fazem esse deslocamento, esse acompanhamento em locais de maior aglomeração de pessoas? Sim, todos os eventos da cidade contam com a participação da Polícia Civil e com a participação aqui especificamente do DECA. Então, uma equipe do departamento vai estar no litoral e também no Carnaval aqui em Porto Alegre, fazendo esse trabalho não só de repressão aos crimes, mas também de prevenção. Essa equipe do DECA, claro que acontecendo um delito vai agir, mas eles, uma equipe específica vai com o objetivo de orientar e prevenir e fazer esse trabalho antes do crime acontecer. Maria, como é que é possível essa prevenção? Dentro das famílias, os pais dialogam mais com os filhos? Como é que está isso? Para que essa violência contra a criança e o adolescente diminua, ou então, se a gente pudesse dizer termine, deve acontecer uma confiança entre filhos, filhas, com os pais, com os cuidadores, porque elas precisam ter alguém que elas possam dizer, olha, está acontecendo alguma coisa, alguém está mexendo comigo, aconteceu isso comigo no caminho da escola, aconteceu isso no caminho para casa, ou até mesmo quando acontece essa violência dentro da família, nós estamos falando do Carnaval, mas se tem, podemos também, tem a violência fora, que a gente está falando do Carnaval, lá da festa, mas também tem a violência dentro da família, precisa ter um diálogo com essa criança e esse adolescente para que eles possam chegar e dizer o que está acontecendo. E se a violência for dentro da família, que hoje, infelizmente, acontece muito, tanto a violência sexual quanto os maus tratos, essa rede de proteção, que é a escola, que é o posto de saúde, que é a vizinha do lado, que é a avó, que é alguém da família, precisa prestar atenção nessa violência e denunciar. O que nós não podemos mais compatuar é com uma criança e um adolescente vítima de violência por anos, quando é descoberto, se a criança está desde dois, três anos, aí acontece que está com dez anos, essa criança, seu adolescente, com certeza, terá problemas sérios depois de convivência, de afetividade. Então, a violência está em todo lugar, nós estamos falando do carnaval, mas a violência está lá na família também, infelizmente, parece que a gente está culpalizando a família, mas hoje os dados do Disque 100 mostram isso. E é importante também que a gente tenha, que a sociedade tenha essa visão, porque assim, normalmente, quando o crime acontece com uma criança, naturalmente choca mais e as pessoas denunciam mais. Mas o adolescente também está com a personalidade em formação, também é protegido pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, esse mesmo olhar de proteção é para a criança e para o adolescente, são seres em formação, protegidos e que precisam ser amparados. E se eles não forem cuidados, respeitados e amados, com certeza serão adultos, agressores, com dificuldade de relacionamento no trabalho, na família, seja onde for. Porque se eles não tiveram o afeto, o cuidado e o respeito, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, como que eles vão retribuir depois? Como é que eles vão se comportar depois? E muitas vezes essa violência começa com os pais, a própria mulher já é vítima dentro de casa, de agressões do marido ou de algum outro familiar. Como é que vocês recebem, como é que vocês acolhem essa mulher que é vítima também de violência? Bom, hoje nós, as promotoras legais populares, junto a Temes, nós temos um serviço de acolhimento que se chama SIM, Serviço de Informação à Mulher, que ele está lá no Tudo Fácil. Então, lá tem de segunda a sexta, das sete da manhã às 19 horas, PLPs de plantão para acolher essa mulher. O que são as PLPs? As PLPs são as promotoras legais populares, são mulheres que receberam uma formação da Temes, para poder justamente acolher e acompanhar, encaminhar essa mulher vítima de violência para os serviços. Conversar na rua. Conversar, acolher. Qual a primeira abordagem? É o acolher, tem que escutar essa mulher, escutar e escutar. Porque muitas vezes elas chegam para nós, elas não querem sair fazendo um boletim de ocorrência ou denunciando o companheiro, elas querem que tu a escute, elas querem ser ouvida. E ela tem a liberdade e a autonomia de decidir se ela quer continuar, se ela quer denunciar, se ela quer fazer um processo. Nós apenas indicamos os caminhos. E esse serviço, ele está disponível no Tudo Fácil? Sim. Que horários, que dias da semana? De segunda a sexta-feira, das sete da manhã às dezenove, é no segundo andar, ainda sobe a escada, a rolante, já sai em frente à nossa sala. E as PLPs estão ali diariamente para acolher essa mulher. Do Rio Grande do Sul. Quem chegar ali vai ser acolhida. E será encaminhada para os serviços que existem em Porto Alegre, de proteção à mulher. Dentro dos serviços, a delegacia é especializada no atendimento à mulher. Em Porto Alegre nós temos também, em algumas cidades existe a delegacia especializada, com profissionais, policiais civis treinados para ouvir essa mulher, para dar esse atendimento especializado. Então, a polícia civil também faz parte desse atendimento, que procura dar um olhar diferenciado também para a mulher vítima de violência. Não apenas para a mulher, mas também para a criança, para o adolescente, tem todo esse encaminhamento. Sim, nós temos as delegacias especializadas. Nós estamos encerrando o programa aqui. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, ressaltando essa questão principalmente da importância da denúncia. É, que as pessoas denunciem, que tenham esse olhar. Então, assim, diz que 100, 197, Polícia Civil, 181, façam a denúncia, que com certeza isso vai ser apurado. No caso da TEMIS, como as pessoas fazem para entrar em contato? As mulheres, procurem o cinto do fácil, que terão ali outras mulheres que vão fazer a acolhida. Também pode discar o 180, buscar a delegacia da mulher. Mas, como eu disse, a mulher, às vezes, não quer ir direto a uma delegacia, ela quer alguém que a escute. Então, o cinto do fácil está ali à disposição. Tá certo. Então, por hora, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Cidadania hoje. E lembrando que o Cidadania, esta semana, quarta, quinta e sexta-feira, estará com uma série especial sobre o Carnaval. No programa de amanhã, você vai acompanhar escolas de samba, que têm programas sociais com foco nas crianças. Fique com a gente, acompanhe o programa de amanhã, de sexta-feira, curta o Carnaval e uma boa noite para você. Amanhã voltamos às sete da noite.